Ah, eu não vou conseguir fazer esse negócio Ah, Gabi Ah, eu não sei, não vou dar tudo nada Só mexer na cabeça, ó Tem a sua garganta na cabeça Ah, é o Thor Esse Michael Esse é o que eu acho Esse é o que eu acho Esse é o que eu acho Essa coreografia é fácil Não, dançar que nem eles é fácil É Nossa, eu vi a cara do Alexandre na mão da Gabi agora A Gabi com controle nos seus olhos É, só que ele... É, só que ele... É, só que ele... É, só que ele consegue usar a trocação do quadril, ó E a cabeça é embaçada É Olha lá, é muito bom A perna É aquele joelho, velho Não dá O Michael Jackson não tinha ossos, né? Não Eu fiquei que eu não sou igual a vocês É, é verdade Ó, mas os três são super sincronizados Ó, os três estão super sincronizados Tá quase um nada sincronizado os três É, só que ele consegue usar a trocação do quadril É, só que ele consegue usar a trocação do quadril É, só que ele consegue usar a trocação do quadril Eu sei que eu não sou Você é coreografado aí, dali? Eu sei que eu não sou